Música Então para uma pesquisa de sangue oculto, nós conseguimos analisar um resultado que se o paciente tivesse tido uma dieta correta, seria positivo. Como esse paciente não fez dieta, então tem um interferente de alimentação, nós temos um positivo tardio. Laudado nós soltamos como negativo e se tivesse realmente paciente negativo com dieta, ele iria permanecer igual. Então se esse paciente for positivo, forma-se um halo vermelho no exame, só que o paciente tem que ter realizado a dieta de forma correta. Então o laudo nós soltamos como positivo e negativo. Música